Eu nasci à beira-mar e tu és montanheira Tu só pensas em casar e em que eras brincadeira Fui ao montante pra te ver, só vi cães e galinhas Tu à praia não queres ver, não mostras as perninhas Vá-te embora daqui, vá-te embora daqui Vês-me a espinha, tu dá-se a vida Que é cá, saqueiras, manada, ferrouvas e alfagoitas E atuam em sempre de guarda, não deixa de estar nada Vá-te embora, pra casa, cantinhos e conquilhas Por o medo da torneira que o orgulho teria Se quisesses ver o mar e a praia também Tu trazias um colar e fazias xerém És mais linda do que o sol, mais branca que o meu lula Já me fiz de zoenzo, és mais bruta que o meu mula Vá-te embora daqui, vá-te embora daqui Vês-me a espinha que o meu assadinho As pernas, manada, ferrouvas e alfagoitas E atuam em sempre de guarda, não deixa de estar nada Vá-te embora, pra casa, cantinhos e conquilhas Por o medo da torneira que o orgulho teria Vá-te embora daqui, vá-te embora daqui Tens na espinha, tu na sardinha Vá-te embora daqui, vá-te embora daqui Tens na espinha, tu na sardinha Na fira, manada, ferrouvas e alfagoitas E atuam em sempre de guarda, não deixa de estar nada Vá-te embora, pra casa, cantinhos e conquilhas Por o medo da torneira e o orgulho teria Na fira, manada, ferrouvas e alfagoitas E atuam em sempre de guarda, não deixa de estar nada Vá-te embora, pra casa, cantinhos e conquilhas Por o medo da torneira e o orgulho teria Vá-te embora, pra casa, cantinhos e conquilhas Vá-te embora, pra casa, cantinhos e conquilhas Vá-te embora, pra casa, cantinhos e conquilhas